O que é que está acontecendo? O que está começando? 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 O? O? O que está começando? O que está começando? O que está começando? O? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enfoque é o aracolante, ele é um mun escolha. O que diz o aracolante é formato, é o aracolante, é o aracolante, é o aracolante. Mas isso não é sóter o projetamento da tortura, é que faça, porque a gente está em uma ordine de queda, mas aquilo deнова que o quê o batimada, que tudo é bom, vou mostrar isso por início da súa é essa. Isso se massa. Ok, ao invésir a kreia. Ele se tem uma warra, mas isso vai lá. Essa fala então, aclada, eu vou falar que está a Brandeva, Isso disse que ele não se enfantres com boas. Ela vai ser um desanjo com isso então. é o teu palavra. Sim, 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 sim. Não saiba mais que ele não me aceita porque ele não se aceita. Pero fazer, ele não se aceita, mas não se aceita. Então, se ele não se aceita mais adiante. Então, ele está com um acabeça. E aí que o modo que o senhor, que o senhor não consegue ter que iria da com ela. É só um fenug Hou Naclar 1 e vai virar uma coisa, ela mata mata, uma máquina almacada. Mas, tudo isso que é uma máquina que ela está em que ela está em que ela está em que está em paz, que ela está em paz, ela tá em paz, ela está em paz. Ela tem uma máquina, ela está em paz. E aí Então, ele vai fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer. ünd Betsy o roof o senhor o 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 Então, vamos lá. tudo isso, tudo isso, tudo isso. você precisa de alguma coisa? não é muito o que eu quero fazer. Porque. Não é muito o que eu quero fazer. Não é muito o que eu quero fazer. Não é uma coisa que eu quero fazer. É isso, você quer dizer, que eu quero fazer. É a ter todo. É, o que você quer dizer? É... Isso é mais fácil. É assim... É, você quer dizer, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus os anos, então vamos conversar sobre oi. Agora também usa o alulá, também está textualizando a questão de tifilição. Aliás, você vai ver mais com oi com oi com ele, ou o cliente, a pessoa se apa. Mas kibira do que tem uma coisa mais importante, sabe que ela o que mais resta, não é assim. Não é uma coisa para fora. Não é uma alunos da minha vida. Ela é uma alunos ir Thinko. Se não deixa para o melhor você. Muito obrigado. II II o o o o e aí E aí, o que é isso? e não quer ler nada com o teu bisão low-mose O Bem 있 as seco já sou marim lula mas talvez a pai a Cidad por aqui é me testo Zelo amigo não tem as a zero mas fecha show Você não oriu sou Sveloa barma é de todos os pausos é a sua primeira Esperança raiva é Então é importante que é sempre misto é claro porque decai é de quase que a alma está no mou da há uma mudança Addressa Toucan al-cheve têm uma mudança que Você acerta marim lula a moda está é uma dúvida que você acerta em mas não é uma Liarica, ou não é um que faz um para as nunca foi uma Eliaber é sim para esperar Mas não é uma coisa mais dura, mas não é uma coisa mais dura, não é uma coisa mais dura, Imagina ele, ele não faz um problema com ele, então temos um certoculo. Como vamos ver, vamos. Então, aqui, está um o mesmo. Olha, ele lhe fez um o mesmo. Ela funciona mais? Primeira hora. Então, o mesmo。 O mesmo, eu sei a questão. Então é um, aqui em jogou. Coitinho. Ótimo. Quero dizer, olha, o mesmo. Você não sabe se tudo, está tudo. Então, olha ele. Olha o mesmo. Está tudo, está tudo. Não está tudo, está tudo bem. E aí E, eu não sei, mas foi que eu não sei, mas que eu vejo que a pessoa não sei. Isso é muito importante, isso é muito importante. E aí E aí É um plano de um plano que você não aceita, mas não é mais. Mas é assim que é uma coisa que você vai fazer, porque você vai fazer uma coisa que você vai fazer, ou não. A primeira coisa que eles fizeram, mas não me lembra-te-o, mas é um conselho, O que é isso? É que o gul prestação é a scribes. Segúnia daquilha, tíbia, cria, aacheda não é diferente daquilha. Mas o aflame, o gul polo sobre a Fusion, ablind ajuda a uma mãe. Porque ela não funciona. E aí, é difícil olhar para isso. Isso não começa a ser a responsabilidade. Porque isso é a semana. Isso... Quando você está a ouvir, você não está a ver com que você está a ouvir. Você não está a fazer nada. Llu när você está. É o itemом mais difícil. Isso não é o que você quer dizer. que não afirme, não afirme. já, isso vai ser um ótimo para mesmo, veo, Por exemplo, o chefe é diferente. Aprecione não precisa de energia. Máquilhá-la, o leulá. Toda a gente não precisa de energia. O que é o chefe de jane. Quando há uma senhora, quando diz, é que é o chefe de jane. É assim, é que ele sabe como a abãe, que é o que ela diz. Que ela diz, o que ela diz? É que ela diz. Ela diz, o leulá, diz, diz, diz. O que ela diz, 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 diz. mais mais um que você não só se vê se vê mais um bom dia Essa é a message, ela é, em... eu moro, o que está? Como bisu, se o meu dom é um ligado, se o.. tro.. rog, tudo é um sedé, Buy isso aí, mas como é umisms, mesmo que ele sabe que sou um jogo, ou seja, mas ele sabe que fica com você, mas é isso Nao mais assegura, é bem. Mas mesmo que sou uma vidra não foi uma feita nao E aí 마ônia E aí Eu vou dizer que ele vai Mas é um A pessoa . bruxo sail管 é que vai dar quando o então canta esse shone terroa ele sambaria Então apenas o pensando ninho ele algumas sobeices meu eime sua mais vai todo mas depois vamos disse que ele ruga é chamada! Ele se reitirei! Como vocês t impacto para mim isso tudo está fazendo um fogo. Era muito capaz de students, de TALIBEN que seus pensadores têm todo. Ele está fazendo um texto. É ele virou tudo as yapiciar. E aí Tê-tê-tê-tê-tê-tê. Tê-tê-tê-tê. Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-t ... mas mesmo que você possa fazer isso, mesmo quando você pode fazer isso, Você não consegue fazer isso. O que você pode fazer isso, é só apenas para isso, mais para quem antes disse que poderia fazer isso mesmo, mas estamos entendendo muito bem. Mas isso é uma coisa que você pode fazer isso. Então, nós vemos que as churrasco, ela está se assentação por isso, mas aceitação por isso. Mas ele está entendendo bem, mas ele está entendendo. Mas isso é uma questão de irgendwie que é isso, mas não precisa. E isso não precisa saber bem, E aí E aí, não é o que ele não manda, porque é claro que todos eles gostam de dizer com bracha, é claro que ele estava gostando, ele estava muito bem depois de estar depois disso, quando ele fez o seu dia, o que ele fez o bracha, ele não queria passar a bracha, ele queria que ele ele fez o que ele estava com essa remédia, ele queria que ele era de repente, ele tinha qualquer coisa, ele estavaápido de dizer que ele estava aqui, ele estava afirmando que ele estava dizendo que ele estava falando de uma vez que ele estava lá, E aí 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 E aí